Olá amigos da Boa Música, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos falar sobre o álbum do Roberto Carlos de 1976 que saiu intitulado com o nome de San Remo, 1968. Este álbum, ele foi lançado em maio de 1976 e trazia uma compilação, ou seja, um amontoado um grupo de músicas que foram lançadas em compactos dos anos de 1967 até o ano de 1973 e intitulava San Remo justamente por homenagem ao Festival de San Remo de 1968 onde o Roberto Carlos se sagrou vencedor com a música Canzione Perté que é a primeira faixa do disco que ele venceu esse festival em 1968 com essa música de Sérgio Indrigo e de Bardotti alcançando o primeiro lugar e foi um grande marco para a carreira de Roberto Carlos. A segunda faixa desse disco é uma música composta pela Martinha cantora onde o Roberto Carlos trouxe para a Jovem Guarda no ano de 1966 onde fez sucesso muito na voz dela e na voz do Roberto Carlos também, que é Eu Daria Minha Vida é o maior sucesso da carreira de Martinha A faixa número 3 é uma música em que sai dos padrões de estilos do Roberto Carlos que é a música Maria Carnaval e Cinzas que é de Luiz Carlos Paraná e essa música ela esteve no terceiro festival da música popular brasileira onde foi apresentado pela Record e Roberto Carlos a defendeu ficando em quinto lugar no mesmo ano foi gravada pelo próprio compositor da música Luiz Carlos Paraná A faixa número 4 é uma música de Luiz Fabiano uma música muito bonita uma das minhas favoritas do disco que é Você Me Pediu é uma música bonita onde tem um arranjo uma guitarra com um estilo diferente de tocar e é uma melodia canção muito bonita também A faixa número 5 é de outro personagem da Jovem Guarda que fez muito sucesso na época da Jovem Guarda que era o bom, né? Eduardo Araújo que compôs a música Com Muito Amor e Carinho essa música já é um estilo rock é onde o Eduardo Araújo compôs e o Roberto Carlos acabou gravando A faixa número 6 é Sonho Lindo essa música também que saiu em compacto desse próprio disco do San Remo de 1968 que foi lançado em 76 que é de Maurício Duboc e Carlos Cola compositores que sempre estiveram presentes nos discos de Roberto Carlos principalmente nos anos 70 Sonho Lindo é uma música muito bonita onde o Roberto Carlos interpreta E dando sequência ao álbum já a faixa número 7 que seria o lado B do disco temos a música Um Gato Nel Blue música que é de Toto Sávio e que também participou do Festival de San Remo música defendida por Roberto Carlos no ano de 1972 Um detalhe importante é que Um Gato Nel Blue era uma música que era uma das favoritas para vencer o Festival de San Remo e o Roberto Carlos tinha muita confiança de que venceria aquele festival com essa música já que a música Canzone Perté em 68 não era uma das favoritas e o Roberto Carlos venceu então com Um Gato Nel Blue ele tinha mais convicção estava mais bem preparado só que para a surpresa dele e do próprio compositor e das pessoas envolvidas a música não ficou classificada para as finais e o Roberto Carlos ficou muito triste muito chateado com o resultado mas mesmo assim ele gosta muito dessa música tanto é que ele gravou nesse disco entrou nesse San Remo de 1968 que foi lançado em 76 e também fez uma versão em espanhol que é Um Gato Está Triste e Azul ou Um Gato em La Escuridad a faixa número 8 já é uma música que fez um sucesso também bem relativo com o Roberto Carlos que é O Show Já Terminou que é composta por Roberto Erasmo e essa música tem um dado peculiar que ela entrou nos shows de Roberto Carlos no final dos anos de 1978 até ano de 1979 onde ele se se travestia de palhaço se maquiava como um palhaço e no final do show ele tirava a maquiagem e cantava essa música o show já terminou então tem esse dado interessante dessa música onde o Roberto Carlos cantou no período dos seus shows e anos depois também cantou em alguns shows também a faixa número 9 já é outra música que sai dos padrões de Roberto Carlos que é Ai que Saudades da Amélia que é de Ataúfo Alves e de Mário Lago é é um samba assim como Maria Carnaval e Cinzas também era um samba Ai que Saudades da Amélia também é um samba muito conhecido da época de anos atrás e Roberto Carlos resolveu gravar e com esta gravação Ataúfo Alves que era um cantor que já estava cantor e compositor que já estava um pouco esquecido pela mídia voltou a fazer um certo sucesso graças a essa gravação de Roberto regravação no caso né A faixa número 10 é uma das músicas que entrou na trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa de 1970 que é Custe o que Custar música de Edson Ribeiro e Hélio Justo Roberto Carlos canta essa música durante o filme uma música bonita também a faixa número 11 é uma música de Renato Correia se não me engano é um dos irmãos dos Golden Boys né que é Eu Amo Demais essa música que foi até gravada anos atrás por grupos de forró um grupo de forró e é uma música bonita gosto muito é uma das minhas favoritas desse disco também tem uma levada muito boa muito gostosa de se escutar e a faixa número 12 a faixa que encerra este álbum né é Eu Disse Adeus também foi lançada em compacto deste San Remo de 68 que é de Roberto e Erasmo Eu Disse Adeus também é uma música triste né mas tem uma melodia uma letra muito bonita dos padrões Roberto e Erasmo Carlos né e assim fecha o álbum San Remo de 1968 um disco que pegou essa compilação de músicas que ficaram não foram não entraram nos discos de Roberto Carlos né nos álbuns de Roberto Carlos e acabaram sendo ajuntadas e sendo relançadas no ano de 1976 com o título San Remo 1968 só lembrando que Canseone Perté foi a primeira vez que entrou em álbum em disco de Roberto Carlos que foi nesse álbum de 1976 então é isso pessoal é o disco que faltava que era o de 1976 foram lançados dois né foi o lançado aquele álbum de anual de 76 que é o de Legal e Moral Engorda e também o San Remo 1968 se vocês gostaram do vídeo deem um like se inscrevam quem não é inscrito um abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau